Salve, mitos e beleza! Sejam bem-vindos ao canal, bora ver mais um vídeo aqui bem brabo! Adoro! Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você for hater, já sabe, vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Alexandre e Maria! Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Como um universo de heróis tão rico pode ter fracassado tanto? É justamente isso que nós vamos tentar entender em mais uma parte da saga DC aqui no canal PeeWee. Hoje falando sobre o maior sucesso de todo esse universo e o momento em que parecia que o futuro seria positivo. Então apague as luzes do seu quarto e prepare-se para finalmente receber um pouco de cor e amor no seu coração na quarta parte da saga DC que está começando agora mesmo aqui no PeeWee. O que é isso? É o pedido de like, sabe? Tipo Shazam. Tem que gritar para acontecer. Like! Então tá, né? O que tu tá dizendo, né? Após o lançamento de Liga da Justiça em 2017, o universo da DC chegou ao fundo do poço. Porque como que pode uma empresa com heróis tão grandes e nomes tão fortes para a cultura pop lançar um filme sobre isso e esse filme ser um fracasso? A DC jogou a maior cartada que ela tinha e deu errado. Tudo errado! Tudo errado! Olha só! O brabo também é a forma que eles jogaram essas cartas, né? Tipo, a DC, ela soube apresentar os personagens ali. E tipo, o curioso, falando assim de mim, né? Eu acho que eu já cheguei a comentar sobre isso em algum vídeo atrás, até dessa saga que eles estão fazendo, que os heróis da Marvel, né? Eu praticamente, eu acho que eu só conhecia o Homem-Aranha e muito mal, tá ligado? Tanto que na época, na época que eu comecei a assistir alguma animação ou algum filme, que no caso foi até o primeiro filme do Homem de Ferro, inclusive, que eu não conhecia esse herói, mas eu me apaixonei pela história no filme. Eu sei que nos quadrinhos ele não é bem assim como nos filmes, mas gostei pra caramba do personagem. Mas na época eu achava, inclusive, que o Homem de Ferro era da DC, tá ligado? Porque tinha um personagem ali também que usava uma armadura tecnológica, eu só esqueci o nome dele agora ali. Ele até aparece naquela série lá do Superman, Lois. E eu até acho maneiro esse personagem, inclusive, mas eu achava que o Homem de Ferro era da DC na época. Quando eu comecei, de fato, a acompanhar assim, eu me confundia. Por quê? Eu conhecia mais a DC do que a Marvel. E a Marvel, ela conseguiu fazer o que a DC não conseguiu. Mesmo conhecendo um pouquinho melhor, tá? Já conhecia Superman, Flash, Mulher Maravilha, o Batman principalmente. Pô, pelo amor de Deus, mano. É muito difícil alguém falar que eu não conheço o Batman, tá ligado? Mas, no meu caso, eu não conhecia o Homem de Ferro, eu não conhecia direito o Thor, eu não conhecia direito o Capitão América. O Hulk eu conhecia porque eu cheguei a ver os filmes antigos dele, tá ligado? Mas é aquele antigaço mesmo, tá ligado? O único assim que eu me lembro. Mas, tipo, a DC, ela não conseguiu me segurar como a Marvel me segurou até aquela fase boa da Marvel. Fase 3, mais ou menos. Quase pra 4, né? Até o último filme dos Vingadores, todo mundo junto, tá ligado? É triste. É triste porque a DC, ela tinha realmente como chegar lá, como a Marvel chegou, mas não chegou. E decepcionou. DC! Picionou demais. Nossa, que desgraça! E o pior é que, depois disso, o próximo filme dessa saga seria Aquaman, uma história inteirinha para o personagem mais zoado da DC. As pessoas passaram anos fazendo isso. Ou seja, ninguém botava fé no filme do Aquaman. Antes deles falarem a opinião deles aqui sobre esse filme, eu já vou adiantar para vocês que eu curti o primeiro filme. Eu não vi ainda, eu acho que o segundo filme dele, né? Seria, não é isso? É o primeiro? O segundo? Ah, eu já até esqueci já em qual que tá agora. Depois eu escrevi qualquer coisa. Mas olhamos ter visto o primeiro filme e, particularmente, sendo bem honesto com vocês, eu curti. Tá? Eu achei um filme divertido, de certa forma. Eu, tá? Eu, o Alexandre, eu achei legalzinho. E veja só, foi justamente naquilo que ninguém acreditava que a DC conseguiu ter sucesso. Lançaram em 2018 com o roteiro do David Johnson, Mac Goldrick, de A Orphan, Invocação do Mal 2 e William Bell, de Caça aos Gangsters e direção do nosso querido James Wan, de Jogos Mortais, Invocação do Mal, Silêncio Mortal? Gritos Mortais. Mas o cara que ama boneco e, dessa vez, eu quero saber onde é que ele vai botar um boneco em Aquaman. Ele vai botar, hein? E Aquaman nos mostra a origem do Aquaman. E o filme começa lá nos anos 80, onde a gente conhece o Thomas Curry, um zelador de farol que tá lá vivendo a vida dele de boa. Ele é um pouco feio e tal, acontece, às vezes a pessoa nasce feia, mas ele acaba encontrando um grande presente do destino, que era uma sereia lá que boiou e caiu na praia. Na verdade, não era uma sereia, mas sim Atlana, a rainha de um reino subaquático, o reino de Atlântias. E ele vai lá, resgata essa mulher. Inicialmente, a Atlana fica meio receosa, tenta até atacar o Thomas Curry, mas logo ela se encanta por aquele sorriso extremamente branco, que chega a cegá-la em alguns momentos. E aí eles começam a ter uma bela relação e acabam metendo o boneco. É assim que nasce Arthur Curry. Tá aí o boneco do filme? Não, não é esse boneco ainda. Cara, no filme onde tem um reino submerso, tem poderes, submarinos, tecnologia, a parada mais improvável é a Nicole Kidman se apaixonar por esse cara, né? Ah, mano, eu entendi a piada, mas, mano, realmente, cara, é uma coisa interessante, né? Já cansei de ver mulher com cara feio, meu irmão. O cara, ele deve ter uma peça agradável, tá ligado? Porque eu acho que é a única coisa. Eu fiquei, mano, é aquela parada, né? Quando fala que a mulher gosta do cara de verdade e você olha pro cara e o cara é feio, então ela realmente gosta do cara. Porque, mano, se fosse por beleza, tá ligado? Tem mulher que é... Engraçado, né? Mulher tem isso, né, mano? Homem, homem é já mais usual. Não tem que ser aquela gasosa que não sei o que. Então, mulher não. Às vezes o cara é calvo e tá lá com ele. Tipo esse cara aí, tá ligado? Ele tinha cabelo, agora tá calvo e ela se apaixonou pelo cara de novo, tá ligado? É isso, bicho. Ah! 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 Tudo vai bem até a Atlana ser localizada por Orvax, o rei de Atlântida, o homem para o qual ela estava prometida, entendeu? Praticamente um corno desesperado ao descobrir que sua mulher está lá na superfície com um cara de dentes brancos. Ele então manda uma equipe pra trazer essa mulher de volta, se inicia uma grande porradaria na casa desse casal, mas eles conseguem acabar com os homens do Orvax. No entanto, a Atlana sabe que as forças de Atlântida vão voltar e que a sua família corre perigo. Então ela decide se entregar e voltar para o fundo do mar. Ela invertou o jogo, né? Em vez de ser o pai que abandona o filho pra comprar cigarro, é ela que foi. Foda! E o pior é que depois de ter ido, ela foi sacrificada pelo corno. James Wan ficou popular por filmes de terror, como Jogos Mortais e Gritos Mortais, que a gente citou anteriormente. Só que o James Wan conseguiu criar em Velozes e Furiosos 7 um bom filme de ação, e ele realmente sabe filmar ação, porque aqui em Aquaman, nessa cena de batalha inicial, com a câmera fazendo um traveling na casa, cheio de efeitos especiais, tem CGI no meio, tem efeito prático, ele mostra que sabe filmar muito bem, né? Ele transforma o que seria uma luta chifrinho de meia dúzia de capangas no início do filme, com uma heroína que a gente ainda nem conhece, em uma ótima cena de ação. Mas além de ser uma cena muito bem dirigida, a gente tem que perceber um certo detalhe aqui nessa cena também, que é a tal da breguice, que é uma coisa que vai se repetir durante toda a Aquaman. A Nicole Kidman se levantando em slow motion da cadeira com efeito sonoro... Nossa... Que brega, que brega, Marcelo! É bem patético, mas faz parte da proposta do filme que não é se levar tão a sério, né? E outra coisa que chama muita atenção nesse filme é que o visual dele é meio que o oposto de tudo o que o Zack Snyder pregava nos filmes dele. Então, em vez de a gente ter ambientes dessaturados, muito contraste, aqui as cores são muito vivas, tem muita iluminação, tem muito brilho, tem muito sol, os uniformes são muito coloridos, eles são muito vivos, entendeu? Até o cabelo da Mera, ele não é ruivo, ele é vermelho, meu Deus, escarlate, sei lá. O que que é um vermelho escarlate? Não sei! Você não sabe, nem eu! Aquaman é super bem feito, o design de produção é competente também, só que o fundo verde do filme é um pouco falso, né? Principalmente quando tem aquelas cenas onde eles estão com o pôr do sol ou com uma praia no fundo e tu vê aquele recorte na cabeça dos personagens, é realmente bem zoado, né? E é o pôr do sol que faz o Zeca Splinter se revirar na cama, né? Porque é muito colorido, entendeu? É o laranja mais laranja que você já viu na sua vida é o desse pôr do sol. Muito tempo depois, um ano após os acontecimentos de Liga da Justiça, o Arthur Curry tá vivendo a vida dele até que atacam um submarino e como ele é o defensor dos mares, ele vai lá ajudar essa galera e esse submarino tá a ser atacado por um grupo de piratas que não possui o Jack Sparrow porque eles não são bacanas, eles não são legais, eles são violentos, eles batem nas pessoas, eles matam os outros, ó meu Deus! E nesse submarino Arthur Curry é atacado pelo líder desses piratas que atira nele até mesmo com uma espécie de lança-granadas e aí o Arthur Curry fica meio puto, então entre uma olhada de câmera, entre um salto heróico, ele decide que vai dar uma surra nesse malandro. O cara acaba ficando preso no meio das ferragens desse submarino e de repente rola uma explosão e o submarino começa a afundar. O Arthur Curry então se nega a ajudar ele e decide ir embora dali numa boa. O problema é que o filho desse malandro estava ali e assistiu tudo isso que aconteceu, esse pequeno menino, que na verdade não é um menino, mas sim David, o pirata, observou tudo isso que rolou e aí o Aquaman foi embora, ele conseguiu o David sair do submarino e ele prometeu uma coisa, tá? O meu pai morreu, mas o Aquaman também vai morrer algum dia. Tá fudido meu parceiro. Enquanto isso, o Rei Orme, meio irmão do Arthur Curry, tá tentando tocar o terror na superfície. Ele deseja se tornar um mestre do oceano pra ter poder completo e atacar a superfície, porque ele tem um plano, tá? Ele tem uma explicação, ele fala o seguinte, o pessoal lá de cima vive jogando lixo aqui, é canudo, é pneu, é petróleo, eu não aguento mais ficar tirando canudo do nariz de tartaruga, então vamos subir lá e acabar com todo mundo. Eu quero espalhar maldade. E pra isso, ele faz o que qualquer pessoa faria, ele arma um falso ataque da superfície para o Reino de Atlantis, então ele pega lá, conversa com o David, o pirata, e eles levam um grande submarino ali embaixo e fingem que a superfície tá atacando todo mundo, entendeu? Nesse momento, ele não só salva o Reino de Atlantis, como convence o Rei Nereus a ajudá-lo. O Nereus, ele tem um grande exército, tem um poder bélico imenso e nesse momento, ele dá todo o apoio dele ao Worm, e é aí que entra a Mera nessa história. A Mera é a filha do Nereus que tá vendo tudo isso acontecer e percebe que a merda é iminente, até porque ela é prometida ao Worm, e ela não gosta do cor de cabelo dele, ela não gosta do estilo dele, ela não quer ficar com ele. Eu gosto de você. Eu odeio você. E aí, ela percebe que uma guerra é iminente, e a única pessoa que pode salvar Atlantis é justamente Arthur Curry. Então ela vai até a superfície, pede ajuda pra ele, o Arthur Curry nega, ele fala, não quero me envolver com nada, tô de boas aqui. No entanto, nesse meio tempo, o Worm comete a cagada de dar um primeiro ataque, um aviso à superfície. E é um ataque que eu acho bem curioso, e aí mostra a inventividade do nosso James Wan, porque é um ataque de tsunami, é uma super onda que vai destruindo toda uma costa, e nesse momento, o pai do Arthur Curry tá dirigindo seu carrinho e a onda tá vindo. Então ele é atacado por essa onda, o cara quase morre afogado, e a Mera aparece ali pra ajudar o pai. E aí o Aquaman olha pra Mera e fala, caraca, você é parceira mesmo, né? Vou te ajudar. O visual de Atlantis é completamente diferente do que a gente tá acostumado aqui na saga DC, porque enquanto a gente via nos filmes do Snyder aquela coloração mais baixa, aquele cenário meio morto, Atlantis aqui é super colorida, cheia de LED, carros voadores, na verdade não voadores, porque eles estão na água, né? Embaixo da água. Nadadores, carros nadadores. Essa parte aí me lembrou um pouquinho o filme de Avatar, né? Porque é muito colorido e parece, assim, uma coisa bem tecnológica, mas não é nem pela tecnologia em si, mas pelas coisas que aparecem ali e tal, aquelas águas vivas e tal, acho mó da hora, assim. Entre outras coisas, embaixo da água, assim, me lembrou um pouco o universo também de Avatar, mano. Ficou muito interessante. É um negócio lindo demais. É lindo, muito bonito. Reza a lenda que na pré-produção do filme, Zack Snyder viu algumas cenas, ele ia correndão lá no premiere, sabe, da produção, ia lá no color correction e puxava pra baixo, assim, e agora tá bom. Será? Em Atlantis, a Mera leva o Arthur pra conhecer o Vulko, o antigo conselheiro da mãe dele, que até hoje assume esse papel de conselheiro do rei. Só que ele tá percebendo que as coisas estão indo por um caminho meio perigoso, então ele avisa, existe uma maneira de derrotar o Worm, o mestre do oceano, que é o tridente de Atlan, uma arma mágica que no passado foi utilizada, foi essencial pra construção de Atlantis. Só que aí o pessoal exigiu um pouco demais do tridente também, já quiseram... Fizeram um overclock. Ah, fizeram um overclock nele, tentaram botar mais cavalos nesse tridente e aí deu merda e destruíram a cidade inteira. Pô, são os burros também, né? Cara, essa cena é muito engraçada, porque eles são lá... Pô, mas peraí, por que a gente não pega e só tira um negócio... E afunda tudo. Bom, com o plano em mãos, o pessoal decide que vai atrás do tridente, só que daí aparece os homens do Worm, começa uma grande batalha e eles acabam sendo presos. Aí o Worm chega pro Arthur e fala assim, ô meu irmãozão, vamos fazer aqui uma batalha um contra o outro, fazer um x1, que daí quem vencer tem o direito de ser o rei de Atlantis. Só que, pô, o Worm cresceu lutando, o cara é treinado na água, entendeu? E o Aquaman é um mestiço, o pai dele era o cara do Mentex, ele não era um rei como é o pai do Worm. Então eles começam a batalha e o nosso querido Arthur Curry leva um pau. Felizmente a Mera percebe que vai dar merda, invade essa luta e resgata o Aquaman saindo dali. E é nesse momento que o Worm decide que ele vai caçar esses dois, custe o que custar. Filho de corno, corninho é, né? E é como a gente falou, né? Um corno feroz é um corno implacável. Então ele não só decide que vai botar todas as suas forças pra capturar o Aquaman, como ele também entra em contato com seu amigo David, o pirata, e fornece a ele uma armadura Atlante com uma tecnologia novíssima que ainda nem é utilizada pelos Atlantes. É tipo um iPhone 22, assim. Exatamente, ele dá pra esse cara a tecnologia de um iPhone daqui a 15 anos. Esse malandro, que além de ser um pirata, ele também entuna carros e navios, ele vai lá pra cima, pega a armadura do cara, desmonta inteira! Cara, a tecnologia tava pronta. Ele pega aquela tecnologia e desmonta tudinho. Pega lá um farol de fusca e encaixa no negócio. Bota um farol de fusca, um LED vermelho, e assim ele vira o Arraia Negra. Tô louco, mano. Não, mas na moral, o visual até que ficou maneiro. Mas só que tipo, o cara ele teve essa ideia. Ok. Ah, pô, já tava saindo o negócio ali, o raio e tal, mas ele tem que fazer esse cabeção aí pra poder comportar o raio que ele queria que saísse, tá ligado? Ficou maneiro. Lembra mesmo do que eu vi nas animações, mas sei lá, mano. Cara, isso é muito patético, mano. Porque assim, eu entendo que é super-herói, não dá pra levar a sério. Mas, pô, ele pega aquela tecnologia que ele nunca viu na vida, ele mexe em tudo e faz o negócio perfeito, entendeu? Fica normal, normal. Ele até tem uma cena que ele tá soldando, deu o capacete, daí ele vai testar e sai um raio muito forte. Daí ele fala, ó, vamos achar um pouquinho aqui. Cara, esse personagem do David, o pirata, ele é muito ruim, cara, porque ele não é desenvolvido em nada. A gente nem sabe que esse cara é o deus da tecnologia, entendeu? Mas aí ele pega esse negócio que o Miguel falou, que ninguém nunca ouviu falar nessa tecnologia. É um negócio assim, cara, debaixo d'água, entendeu? E ele mexe nisso aí como se fosse a gente trocando, tirando um chip de um celular, entendeu? É com essa facilidade. E ainda ele transforma a armadura nessa armadura do Black Kamen Rider cabeçudo aqui, ó. É, pois é, pois é. Ah, é, realmente, me lembrou também o Black Kamen Rider. É como eu falei, eu particularmente achei interessante pra caramba. Até lembrou no caso dos desenhos... É, nas animações no caso da DC, que eu já cheguei a ver. Até daquele do ponto de ignição também. Ele aparece, é mais ou menos assim, tá ligado? Sendo que aqui ficou um formato bem da hora. Mas realmente não faz sentido nenhum, cara, conseguir mexer numa tecnologia que ninguém conhece. Literalmente ninguém no planeta conhece, tá ligado? A não ser os Atlantis. Que inclusive nem eles também utilizaram a tal armadura. Meio que um teste, por assim... Ah, acho que a gente precisa de uma cobaia pra ver se isso daqui vai dar certo. Vamos fazer o seguinte? Não vamos arriscar um dos nossos. Vamos arriscar um dos terráqueos. Ah, tem aquele cara lá que quer se vingar do Aquaman. Opa, então vamos usar ele, né? Vai que explode nele aí. Pelo menos vai ser um humano que vai morrer, não vai ser um Atlântico. Acho que é isso que eles pensaram e o cara ficou... Olha! Obrigado! Vou pintar de preto! Vou botar um cabeção. Mas ele é David ou pirata. Inclusive ele sabe desbloquear Playstation. Será que é esse tipo de pirata que ele é? Fato importante, a câmera ajuda o Arthur a escapar dentro de uma baleia. E daí eles tem que ir até o Saara, porque lá tem o caminho pra chegar até o Tridente. Só que pra isso eles tem que sair do mar primeiro, né? E quando eles saem do oceano, começam a tocar Pitbull. I've been overlooked, slept on, slept on, left for dead, always against all eyes like Pac said. Cara, essa cena é inacreditável, velho. Eu lembro que um tempo atrás eu tinha visto o filme e tal ali quando estreou e não tinha me chamado muita atenção. Passou uns dois anos, eu vi essa cena no Twitter e eu falei, ah, mas zoaram, botaram uma música por cima, fizeram uma piadinha tipo de férias com o ex. Mas não, esta música está no filme mesmo, por quê? Cara, esse filme, ele é muito brega. Ele não é pouco brega não, ele é muito brega assim. Eu acho até interessante a ideia de abraçar essa breguice porque o roteiro do filme é ruim. Então tem momentos aqui em que a Mera e o Aquaman vão sair do mar, vão ir atrás do Tridente e tal. E em momento algum parece que eles vão passar por qualquer tipo de perigo, sabe? O roteiro não consegue dar peso pra isso, ele fica botando umas piadinhas aqui e ali. Eles chegam dentro de um buraco lá, eles encontram, tem que botar uma gota de água no bagulho pra funcionar. E é tipo um Diana Jones for Dummies. Funciona tão fácil as paradas, sabe? Então, eu acho que é até positivo ele abraçar a breguice, sabe? Agora, precisava botar o Pitbull, uma matrinha do Pitbull, que não é nem cantor do Pitbull, cara. E é tipo Total Africa versão remix. Aí começa a música e ele... Que que é isso? Cara, é a pior versão da música África que já existe na humanidade, ela tá aqui no filme. Se você botar no YouTube Total Africa Worst Remix, vai ser essa versão que você vai encontrar. E como esse filme tem escala global, depois do Saara eles vão até Sicília, na Itália. E aqui tem esse momento do casal se aproximando, Arthur Curry e Mera. E Jesus, olha essa estrela da Mera comendo uma rosa. Bom, na comédia o filme não segura tanto, mas na ação eles conseguem. E quando eles são na Sicília aparece lá o Black Kamen Rider com o seu exército e começa uma grande batalha. Nossa. E o James Wan mostra a qualidade dele em filmar. Porque ele consegue tirar essa câmera da batalha que tem entre a Mera e a Panga, e passar para Arthur Curry e Kamen Rider e funcionar muito bem. Cara, ele filma demais esse cara. Mas com a trilha do Power Rangers fica muito menor. Mas como a gente falou, o Arraia Negra aqui é um boi de piranha do caramba, não serve para nada. Ele dá uns três socos na Komen, leva uns 80 e perde. E acabou a participação dele no filme. E aí os nossos heróis seguem a sua jornada em busca do Tridente, que está nas profundezas do mar. Então eles vão até esse local e aqui tem uma cena bem massa que mostra muito dessa referência do James Wan de horror. Porque eles vão no meio do oceano, à noite, surgem criaturas das profundezas. Quem tem talassofobia nessa hora aí, meu irmão, acho que pira, meu irmão. Porque essa cena aí eu achei muito da hora, tá ligado? Aparecem aquelas criaturas esquisitas para um caraca. E aí ele pula na água, aquela vastidão do cacete e tal. Eles acendem uma luz, aquela sinalizadora, uma parada assim. Porque eu acho que eles se incomodam com a luz, né? Eles são criaturas noturnas, né? Então não gostam de luz. E quando ele acende isso embaixo d'água, você vê aquela vastidão e vê um monte desses bichos, cara. Mano, é sinistro, mano. Mas é interessante para caraca, na moral. Eles não conseguem dar um toque de horror para esse momento. Aí eles precisam ir até o fundo do mar para entrar numa espécie de portal dimensional, um buraco negro. E eles vão com um sinalizador, o que também faz várias outras cenas muito bonitas, né? Tu pode pegar essa cena, pausar ela e imprimir, porque fica um quadro. É lindo! E aí eles vão parar no núcleo da terra, no oceano desconhecido. Eles chegam lá muito maleixos, mas são resgatados por ninguém menos do que Atlana. Não tinha sido sacrificada? Aqui é revelado que o rei tentou sacrificar ela, mas ela acabou chegando até esse local ali no centro da terra e sobreviveu. Só que ela não consegue mais sair dali. Porque para sair dali é preciso estar empunhando o tridente de Atlan. E só o verdadeiro rei consegue empunhar essa parada. E quem é o verdadeiro rei? Obviamente o Arthur Curry, ele que merece. O nome dele tá no filme nem à toa, né? Então ele vai até esse local onde tá, o tridente pega ele. Chega um monstrão lá que fala, ô, vou te comer. Aí o Arthur Curry fala, não me come. E aí ele consegue convencer o bicho de que ele é o rei e que ele deve usar essa roupa linda, amarela e verde. Oxó! Pô, achei maneiro essa roupa aí, mano. Atlântida sempre teve um rei. Agora precisa de algo mais. Um herói. Um rei luta apenas por sua nação. Você luta por todos. Os textos desse filme são absurdamente bregas. Cafuna! O tempo inteiro tem uma frase de efeito cafuna, um olhar pra câmera. Tem, sabe, esse filme ele tá cheio disso. Ele é um filme extremamente brega. Meu Deus do céu, como é que fizeram um filme tão brega assim? Eu fico até meio puto de pensar na quantidade de cafunis que tem. Mas funciona! Como eu e a equipe na época a gente não sabia que aquilo era impossível de se fazer, a gente foi lá e fez, né? Com o tridente em mãos, Arthur vai parar o Worm, que a essa altura do campeonato virou um mestre do oceano. E assim ele coloca um capacete de CGI pra mostrar que ele tá brabo. Desgraça! E ele tá tão brabo que antes de batalhar com o Arthur, ele vai lá dar um pau em um monte de caranguejo gigante que a gente nem sabe quem é. Esses caranguejos apareceram aqui, tem que ser dominado por ele pra ele poder ter mais poder ainda. Começa uma grande batalha que é extremamente bem feita, porque é muito bonita. Só que a gente não sabe quem é essa galera aí, entendeu? Porque o roteiro do filme é ruim, né? Ai! E aí quando os caranguejos estão tomando um pau, aparece o Arthur em cima de um bichão, o tal do Kraken. Kraken! Kraken! E começa uma grande batalha. Enquanto tá rolando aquela batalha lá embaixo do oceano, o Arthur vai pra cima, pra brigar de igual pra igual com o Worm. E ali começa então essa grande batalha final, que eu acho uma luta bem legal. Eu gosto muito da maneira como o James Wan abraça a breguiça aqui, tem as poses do Aquaman, que eu acho que funcionam demais. A coreografia é interessante. Mais um pouquinho essa pose do Aquaman seria mandando um Kamehameha, que fica igual, mano. A coreografia é excelente. Pra mim o grande ponto alto desse filme é como eles conseguem fazer coreografias realmente boas, tá ligado? Realmente parecem heróis brigando. E o mais legal é que enquanto eles estão brigando, a Mera e o Vulko estão assistindo tudo. Lá embaixo da água, assim, as cabecinhas deles estão meio que flutuando no corpinho, sabe? Sabe por quê, né? Eles estão no Globo Repórter. Olha esse cenário, olha esse fundo. Eles estão todos analisando a batalha do Arthur Curry com o Warming. Cara, esse cenário de DVD anos 2000 é muito ruim, cara. O que que é isso? Mas depois de muita frase de efeito, muita pose heróica segurando tridente, essa batalha chega ao fim e o Arthur Curry consegue vencer o Warming. Ele não mata o cidadão e inclusive ele faz o Warming se arrepender um pouco ali dos seus atos porque ele percebe que o Arthur salvou a mãe dele, a Atlana. Então ele começa ali, ó, a dar uma repensada, entendeu? Talvez em algum futuro filme ele retorne como um cara super gente boa. É o 2 que eu não via no caso. Bom, mas ainda no primeiro filme da Aquaman a gente vê finalmente o Arthur Curry virando o rei de Atlantis. Também vê o dentinho de Mentex junto com a rainha Atlana fazendo um casal lindo, se beijando na boca. Calvão da cria. Calvão da cria. Calvão da cria. Calvão da cria. E esse cidadão manja muito de Atlântida. Então o David fala assim, ó, eu te levo até Atlântida pra você conhecer essa cidade maravilhosa e você me ajuda a criar uma nova tecnologia, ainda mais pica do que a que eu já criei, para derrotar o Aquaman. Topaz Skin. Topo. Aquaman custou aproximadamente 200 milhões e faturou mais de 1.1 bilhão. Sendo um grande sucesso da DC e finalmente eles conseguiram chegar nessa marca do bilhão. Eles tentaram por muito tempo e eles conseguiram a Man. Amém. Ai. E isso é muito impressionante, gente, porque assim, a DC, ela jogou os principais nomes que ela tinha logo no início. Ela fez o filme do Homem de Aço, ela fez Batman vs Superman, Liga da Justiça e ela conseguiu ultrapassar as bilheterias de todos esses filmes com folga com o Aquaman. O Aquaman, o mais zoado de todos, como eu falei pra vocês, assim, alguns heróis, né, na época que eu comecei a assistir, né, esse mundo, esse universo de super-heróis e tal, eu conhecia pouco, como eu falei pra vocês, mas eu conhecia o Superman, Batman, Mulher Maravilha, o Flash, os quatro principais aí que eu conhecia. Mas eu conhecia, assim, também o Aquaman, mas eu via ele sempre daquela forma zoada, tá ligado? Realmente faz aquela paradinha de falar com peixe, aquele barulhinho... Assim, era legal, na época que eu era criança, eu achava divertidinho e tal, mas não diria que ele, caraca, ele é o meu herói, o meu herói preferido, ainda não é até hoje. Mas nesse filme aqui, meu irmão, me fez ter uma visão completamente diferente desse herói, tá ligado? Até no... eu vou falar de novo aqui do Big Bang A Teoria, que eu gosto muito dessa série, na minha opinião é a minha série sitcom favorita, inclusive. Na série mesmo eles zoam demais o Aquaman, o Raj, né, um dos personagens lá principais do quarteto, né, de amigos, masculinos que eu digo, né, quarteto masculino no caso. É... ele sempre aparece como o Aquaman, mas aquela forma super zoada, ele sempre fala ''Não, mas o Aquaman é um bosta, eu não gosto dele, não sei o quê''. E aí bota o cara com aquela peruca ridícula, botando ele tipo um cavalo assim, como se ele tivesse montado num cavalo marinho. Cara, completamente ridículo, tá ligado? Porque os caras zoam pra caramba, porque todo mundo, pelo menos que acompanhou, assim como eu, pelo menos, nem que seja um pouco igual a mim, mas acompanhou, sabe como é que é o Aquaman nas animações, meio que vê que é um personagem que parece que foi feito pra ser zoado, tá ligado? ''Ah, é o quê? Tu vai jogar um poder de peixe em mim?'' ''Não sei o que é o do tipo, dá um anão nesse filme, é que tu vê, cara, que o cara é beléjo pra caraca, tá ligado? Ele é super forte também, ele respira de embaixada, respira na superfície, ele não tem só esse lance de falar com animais, mas ele também é extremamente forte também, tá ligado? Tanto que na animação, uma das animações, melhores animações que eu já vi da DC, ponto de ignição do Flash, no caso, tem aquela trama, né, com a Mulher Maravilha, no caso, né, a galera lá de Tenícia, com o Aquaman, no caso, né, o povo de Atlantis, e cara, animação braba pra caraca, e o cara parece todo imponente, tá ligado? Tipo, ninguém consegue até chegar o Superman, óbvio, né, aí chega o Superman, dá um pau nele no final e ok, mas antes do Superman vir, meu irmão, o cara taca o terror na cidade, junto com a Mulher Maravilha ali, né, que eles meio que eram amantes nessa animação, quem viu sabe do que eu tô falando, tá ligado? Então, ou seja, foi uma trama entre Mulher Maravilha, que eu já conhecia mais do que o Aquaman, de certa forma, tá ligado? Com um personagem que, pô, todo mundo zoava, e até nessa animação aí, o cara também apareceu de forma imponente. No filme, eu já vi ele também aparecendo dessa mesma forma imponente também, e eu achei muito maneiro, cara. Muito grande esse filme aqui, deu muito certo, ele foi muito além das expectativas, e pra mim, os méritos disso vão 99% pro James Wan, que consegue fazer um filme com sequências de ação realmente empolgantes, que consegue transformar um roteiro ruim em um filme muito divertido. O filme tem diálogos fracos, tem personagens que não são muito aproveitados, é um pouco brega, soluções fáceis, mas no final das contas, ele entrega o que o pessoal quer ver no cinema, diversão. E a gente vai ver mais diversão no próximo filme. Uhul! Com certeza, Aquaman deu uma mexida na cabeça de todos os executivos da DC, que devem ter parado pelo menos uma vez na vidinha deles e pensado, rapaz, a gente errou tanto nos outros filmes, o caminho tava aqui, a gente foi pro outro lado, entendeu? Mas, felizmente, pra eles, o próximo filme dessa saga era Shazam, que também apostava numa pegada muito mais leve e divertida. Não por conta de Aquaman, até porque Shazam já estava em produção desde os anos 2000, desde quando esse personagem nem era Shazam, mas sim Capitão Marvel. Inclusive, sabe quem queria fazer esse papel? O John Cena. Eu acho que seria melhor. Sinceramente, assim, aquele ator ali, eu conheci aquele ator de uma série, cara, eu esqueci agora o nome da série, meu Deus do céu, mas a série é muito boa, inclusive. Acho que é Chucky o nome da série. Cara, eu conheci esse personagem, esse ator, melhor dizendo, e ele é muito engraçado, ele é muito carismático na minha opinião, tá ligado? No filme Shazam, eu gostei também, eu vou já falando logo pra vocês, que o primeiro filme, pelo menos, eu achei muito legal, porque me lembrou um pouquinho da animação que eu vi, aquela animação do SBT, no caso, né, que a gente via da Liga da Justiça, quando ele apareceu, e ele é meio bobo, como Shazam, tá ligado? No início, ele tem aquele lance de, caraca, pô, eu sou um adolescente e tal, e, poxa, eu tô com o poder do Superman, praticamente, né, o poder de super-herói e tal. Então, querendo ou não, pô, imagina, você botar uma criança, praticamente ainda de 12 anos, não sei se é 12, 13, não lembro agora quantos anos ele tem. O poder do Superman, o cara, pô, fazendo qualquer coisa ali, claro que o cara vai ficar pilhado, tá ligado? Ele ficou, tipo, um adolescente mesmo, felizão. E eu entendi a proposta do filme em relação a isso aí, mas, eu acho que, não sei, ao mesmo tempo que eu gosto do ator, eu não sei, eu acho que não combinou, porque eu sabia que aqueles músculos ali não eram dele, tá ligado? Eu fiquei sabendo que aquilo dali era enchimento, pô, nada a ver. Aí, nesse caso, podia ter colocado o Jim Sina, realmente, porque, mano, o cara, ele é estourado de músculo de verdade. E, querendo ou não, o Capitão Marvel, que no caso é o Shazam, né, ele é forte também, ele é musculoso, tipo o Superman, tá ligado? Ele é meio que como se fosse Superman, mas só que com magia, né? Então, pô, mano, eu acho que nesse caso, nesse caso, Jim Sina, que também é muito carismático e seria melhor. Mas, ok, curti o filme também. Porque eles falavam lá que o The Rock seria o Adão Negro, e aí começaram a ventilar, pô, se o The Rock vai ser o Adão Negro, o Shazam tem que ser o John Cena. E ficou por muito tempo esse papo e nunca aconteceu, né? Na verdade, o Adão... Pior que eu tinha esquecido desse detalhe, mano. Pô, ia ser mó da hora se fosse ele, mano. Caraca. O Adão Negro até vai acontecer. Mas, antes disso, a gente precisa ver como que o Shazam aconteceu. Lançaram em 2019 com o roteiro de Henry Gaden da esquecida animação Terra para Eco. Já assistiu essa aí, não? Ah, Terra para Eco. Toda semana eu assisto em casa. É mentira! Bom, mas eu sei que tu assistiu o filme Lights Out, do David Sandberg, que é o diretor aqui de Shazam, que era do terror, assim como o James Wan. E dessa vez, o que ele faz? Um filme divertido. E não só um filme divertido, mas um filme de origem. Mais um filme de origem no DCU. E aí, vale a pena a gente mencionar que cagada que a DC fez ao lançar Batman vs Superman e Liga da Justiça antes de ter lançado os filmes solo desses heróis. Cara, quando tu parar para pensar que o filme da Aquaman e o filme da Mulher Maravilha fizeram mais dinheiro do que o Liga da Justiça que junta todo mundo, fica claro que eles tinham que ter apostado primeiro nos filmes de origem, né? Óbvio! É, foi exatamente o que a Marvel fez, né? Ela primeiro começou ali com o Homem de Ferro. Quando começaram mesmo a engatar nessa questão de querer colocar todos os heróis num grupo, que é, no caso, os Vingadores que todo mundo conhece, começaram como? Primeiro vieram com o Homem-Aranha lá de, não sei, do ano de 2000, 2001, se não me engano, que é que eu tô no Nagoya. Mas quando começou mesmo com o pensamento, não, vamos fazer os Vingadores. Então, já começaram o Homem de Ferro. Aí pá! Aí depois jogaram Thor. Aí depois veio o Hulk. Aí depois veio, mano... E aí foi aos poucos ali lançando, tá ligado? Acho que o único que a Marvel errou foi o da Scarlett Johansson, né? Da Birruba Negra, né? Que foi lançado a origem dela depois de tudo o que a gente já viu, tá ligado? A gente viu lá o último filme dos Vingadores, Endergame, né? E, mano, acabou! Aí botaram depois desse filme. Eu achei que não tinha nada a ver porque meio que tirou o hype completo, tá ligado? Do que a gente poderia ter... E se bem também que o filme foi uma merda, me desculpa, cara. Gosto pra caraca da Scarlett Johansson. Nada contra ela. Poxa! Pessoas ali que, na minha opinião, tem um carisma também pra aquela personagem ali. Eu achei da hora pra caraca. Mas o filme foi um cocô. Pelo amor, mano. Olha o filme ruim, cara. Acho que fica pau a pau se bobear ali com o amor de trovão do Thor, tá ligado? Que também é tão ruim. Mas eles fizeram desse jeito. Eles primeiro colocaram os personagens solos e depois juntaram no grupo e aí criou esse hype em geral. A DC quis colocar a carroça na frente dos bois e deu ruim. Bom, mas vamos pro Shazam que é o que importa, né? O filme começa lá nos anos 70 e a gente conhece o Tadeu Silvana que tá de boa com seu pai e seu irmão só que não tão de boa assim, né? Porque o pai e o irmão dele são uns escrotos do caramba. Ficam xingando o moleque, falando que ele é um trouxa, que ele não é bom o suficiente, que ele nunca vai ser nada. Seu moleque, filho de uma puta vagabundo. E é justamente ali, entre um xingamento e uma escrotidão, que Tadeus Silvana é transportado para... Ele fala assim, tá, deu. Daí ele sai dali. É, mano. Mano, muito ruim, mano. Depois desse pequeno momento, entre um xingamento e uma escrotidão, o nosso querido amigo é transportado para a Pedra da Eternidade, um templo místico oculto da humanidade. E é ali onde ele conhece o Mago Shazam, que conta para ele que ele está em busca de um cidadão para passar os seus poderes. O Mago Shazam já tá meio veinho, já perdeu os seus amigos e morava ali com ele, e agora ele quer se aposentar. Todo mundo merece esse momento de descanso, entendeu? Eu quero dormir, porra! Só que ele precisa de algo... Ai, ai, ai. Fala. Momento da família. Estamos aqui, ó. Ô garoto. Fala, mulher. Não, eu estou fazendo um vídeo aqui, mas eu vou deixar essa parte porque é fofo. É fofinho. É fofinho. Ó, o Guilherme aparecendo ali, normal. Vem cá, filho. Vem cá. Cadê o cachorrinho neném? É o cachorrinho... Ô, meu Deus. Ai! Ai, é o cachorrinho do Gui. Que fofinho. De coração puro. E tá muito difícil encontrar isso. Meu Deus, como tá difícil. E aí ele fala assim, ô gurisão, vou te testar, vamos ver se tu é. E aí, logo no início, logo no primeiro papo, o moleque já mostra que não é gente boa. Ele fala assim, ó. O negócio é o seguinte, tá? Aqui tem sete estátuas, que são os sete pecados capitais. Não cede a elas, tá? Eu vou te dar todos os meus poderes. Tu só não pode ouvir as estátuas. Nesse momento, a estátua grita, ô Tadeu! E ele fala, eu! Opa! Porra, moleque burro do caramba. Isso aí não é ser mau, é ser burro, entendeu? Puxa, pé de pano, mas você é burro. E toda essa preocupação é porque no passado, o mago Shazam entregou seus poderes a um outro campeão. Só que esse cidadão não tinha um coração puro muito, pelo contrário, ele se rebelou, matou outros seis deuses e foi aprisionado pelo Shazam. Esse, obviamente, é o Adão Negro, que a gente vai ver um pouco mais pra frente. Agora vai! Só mais 72 horas! E além de matar os outros deuses, esse campeão aí acabou libertando os sete pecados capitais, que tiveram que ser aprisionados em estátuas. Essas estátuas que agora estão chiando ali no ouvidinho do Tadeus, falando assim... Ele se vê tentado, o velho Shazam olha pra ele e fala, Meu Deus do céu, mas tu não aguentou um minuto, moleque de merda! Sai daqui! O Tadeus volta pra aquela vidinha medíocre dele e passa a vida inteira estudando a Pedra da Eternidade. Mais de 40 anos depois, ele encontra uma maneira de abrir um portal pra esse local. Ao entrar lá, ele se aproxima do olho do pecado, consegue controlar os sete pecados capitais e então sai dali pra tocar o terror, inclusive matando seu irmão e seu pai. Essa parte aí facilita, né? Inclusive, ele ameaça toda a diretoria da empresa e fala, quem manda agora sou eu, porque eu tenho esse monte de bicho CGI aqui e se não calar a boca, eu vou mandar matar! E aí sim, depois desse rolê todo, a gente conhece o Billy Batson, um garoto que é órfão porque perdeu a mãe dele num parque de diversão e nunca mais encontrou. Então, ele cresce no ar que tem outras cinco crianças órfãs, incluindo o Fred Freeman, que é seu melhor amigo. E esses dois meninos se juntam e, obviamente, como eles são dois nerds frágeis, eles vivem sofrendo bullying na escola. Mas o Billy Batson, num belo dia, que vê o Fred Freeman sofrendo, decide ajudar o garoto. E depois disso, obviamente, ele tem que sair na pernada, senão ele vai tomar uma surra. E é quando ele tá escapando desses burris que ele vai parar no metrô. E ali do metrô, ele é selecionado pro programa de trainee do Mago Shazam. Ele, então, é transportado pra Pedra da Eternidade, onde o Shazam, mais velho, cara, tá cansado. Percebe que esse velho não aguenta mais. Ele tá assim, pelo amor de Deus, pega no meu cajado, pega meus poderes, pega aqui. Já se passaram 40 anos. O velho tava cansado, agora ele tá exausto. Ele só pergunta pro menino, ô, tu é gente boa? E o menino fala, olha, eu sou gente boa. Então pega aqui no meu cajado e grita meu nome. Como é que é? E aí ele pega no cajado desse senhor, grita o nome dele, e se transforma em Shazam, um herói adulto. Shazam? Com uma roupa cheia de travesseiro dentro. Pô, meu Deus. Cheio de travesseiro. O que aconteceu comigo? O que você fez comigo? O que você fez com a minha voz? O mago morre, o Billy volta pra realidade com os poderes dele, e agora ele e seu irmão Freddy começam a testar os poderes, e ver até onde eles podem ir. E é curioso porque assim, o Freddy era fã do Batman e do Superman, e ele tinha vários elementos, é poster, é bonequinho. Então quando ele vê o amigo dele virando o herói, ele fica cheio de brilho nos olhos, entendeu? E esse momento do filme é muito legal, né? É, realmente, muito legal. Help! É aqui que o filme brilha como um todo, né? Porque a gente vê esses dois personagens testando os poderes do Shazam, vendo se ele consegue voar, se ele tem uma visão laser, alguma coisa assim, e eles ficam genuinamente muito empolgados. Tem um momento em que eles vão até uma loja pra comprar cerveja, né? Pra quebrar essa norma, meu Deus, duas crianças comprando cerveja, e eles participam de um assalto. Ele tá rolando um assalto, e o Shazam decide que ele vai parar esse assalto. E quando ele é baleado e as balas não perfuram ele, os dois garotos fazem uma festa, entendeu? É uma alegria danada pros dois, assim. Então, nesse momento, é muito legal o filme. É massa ver como a comédia aqui funciona. Até porque o Zachary Levy, que é o ator que faz o Billy Batson adulto, ele convence tanto que a gente nem estranha essa troca de uma criança pra um adulto. A química entre o Freddie Freeman e o Billy Batson funciona o tempo todo. Inclusive, funciona melhor ainda. Cara, assim, é como eu falei no início, tá? Deixa eu só falar aqui pra poder, de repente, não ter saído... Ô mosca desgraçada, vai merda. Pra não sair como se tivesse sido mal entendido. Vamos lá. Como eu falei, repito, eu gosto do ator, tanto que eu gostei do filme justamente por isso. Porque o cara tem carisma, tá ligado? A única coisa que eu achei estranho foi essa roupa dele, que parece que botaram um travesseiro, maluco. O negócio é tipo... Caraca, não prepararam o cara? Não botaram ele pra tomar uma trembolona só pra poder dar um... Só pra dar um gás no músculo, não? Vamos botar ali uma roupa com enchimento, tá ligado? Pô, assim, é como eu falei. Até funciona e tal. Fica engraçado porque o filme é a proposta, assim, meio que engraçado também e tal. Ok, a proposta do herói é meio isso também, né? Porque querendo ou não é uma criança ainda, uma barra adolescente ali, num corpo de um adulto, tá ligado? Então, pô, é super compreensivo. Só essa parte da roupa mesmo que eu achei zoado, tá ligado? Do que com o ator que faz o Billy Batson jovem. Porque, cara, eu não sei explicar, mas a comédia que o Zachary Levy entrega é essencial. Nem parece que esse desgraçado fez óbvio dos quilos dois. No meio desse rolê, eles fazem o que qualquer jovem atual faria. Eles começam a gravar esses testes e publicam tudo isso na internet. E eles fazem um canal no YouTube que é muito melhor do que o Piwi, que dá muito certo. Chama muita atenção e, veja só, acaba chegando no odioso Tadeus Silvana, que deseja o poder do Mago Shazam. Aquele velho que negou ele, ele nunca esqueceu disso. Então, ele começa a perseguir o Shazam no mundo real. Dê-me o seu poder. Ou morre. E quando vai rolar uma porradaria franca entre os dois, o Shazam percebe que vai tomar uma ruim e acaba escapando. Subiu! Ele sai de lá e, logo depois, enquanto não está transformado, enquanto Billy Batson, vai atrás da mãe dele. Só que ele não sabe onde é que está a mãe dele, ele não conhece o nome real dela. Então, ele pede ajuda para um irmão nerd que ele tem lá. E o moleque é tão nerd, mas já há tanto de descobrir senha de Facebook, que ele encontra a localização dessa mãe. E quando ele chega nessa mulher, ele percebe que... Não é que ela perdeu ele. Ela, propositalmente, deixou ele lá sozinho para ser adotado por alguém. Porque ela não queria cuidar do boneco. E o moleque aí, o Asher Angel, que faz o Billy Batson, consegue entregar muito bem esse momento emocionante com a mãe dele. Ele realmente fica arrasado depois que ele descobre isso. E quando ele volta para a família dele, a família adotiva dele, ele percebe que essa é a família verdadeira dele. O problema é que, a essa altura do campeonato, o nosso querido Silvana está lá dando views à torta e direita para o Billy. Ele não para de assistir os vídeos e ele descobriu a localização da casa do Billy. E aí, ele foi até lá, sequestrou geral e, quando o Billy chega, percebe que os seus irmãos estão nas mãos do vilão. Fudeu! Então, o Silvana abre um portal até a perda do destino e fala para o Billy Batson. Passa os poderes para mim. E o moleque vai fazer isso porque ele quer livrar a família dele. Só que, nesse momento, a família aparece. Começa a jogar um monte de caco de vidro, garrafa de corona, latinha... E consegue abrir uma brecha, puxar e escapar junto com a família. E aí, para onde que eles vão? Para um parque de diversões. Afinal de contas, tem lugar melhor para se perder, né? Bada de babaca! Só que não adianta, porque no meio desse rolê, o Silvana consegue capturar os irmãos do Billy. E aí, ele, como Shazam, não vê outra solução a não ser pegar no cajado desse senhor e passar todos os seus poderes para ele. Então, ele vai até lá com muita dor no coração, se aproxima, pega no cajado desse homem... E quando ele vai falar Shazam e assim passar os seus poderes para outra pessoa que está segurando o cajado... Ele, na verdade, dá um golpe em Silvana, manda ele para longe... Aí, vem toda aquela criançada, pega no cajado, todo mundo grita Shazam... E assim, Billy Batson compartilha seus poderes com os seus irmãos. Fica maneiro, Shazam! Nesse momento, todo mundo fica adulto, sarado, com o uniforme colado e colorido. E começa uma grande batalha entre esses novos heróis contra os pecados capitais. E, enquanto isso, o Silvana está de igual para igual com o Shazam. É uma pena que o filme não desenvolveu esses outros personagens, então quando eles viram heróis, caguei para todos eles. É porque a gente só se importa com o Fred, né? É, o Fred ainda teve o desenvolvimento, mas o resto deles aparece de um cara de verde e eu penso, Meu Deus, quem é esse aí? Será que ele entrou no filme agora há pouco? Felizmente, Shazam nunca fica focado nesses personagens. Ele sabia que, mais pra frente, era provável que houvesse um outro filme. E aí, sim, eles trabalhariam essa família Shazam, né? Então, ele foca mesmo na batalha do Billy contra o Silvana. E ali tem uma grande sacada que é a percepção dele de que, quando o Silvana manda os sete pecados capitais atacarem, quando eles não estão no corpo dele, ele fica vulnerável. E é justamente um momento desses de vulnerabilidade que o Shazam aproveita e consegue atacar o Silvana, arrancando o olho de Tandera dele ali, o olho do pecado. Nesse momento, os pecados são aprisionados e o Shazam e sua família conseguem parar o mal. Todo mundo fica feliz, contente, dá risada e fala, ah, eu tenho poderes. Bando de crianças com poderes, meu Deus. Imagina, cara. Bom, mas o que importa é que a família venceu o mal, tá todo mundo feliz agora. E pra dar um presente pro Fred, o Billy Batson conversa com o Superman e convence ele de ir até a escola pra fazer uma aparição lá e falar que é amigo do Fred. E olha o que acontece no finalzinho do filme. Aparece... Na verdade é o corpo do Superman, né? É só o corpo do Superman. Ah! Ou cosplay também pode ser, né? Porque como a gente não vê o rosto, pode ser um cosplay. Pode ser qualquer um. Bombado. E isso aí deixa em aberto, claro, a participação do Shazam em um futuro filme da Liga da Justiça. E não vai acontecer, mano. Sacanagem disso. Shazam custou pouco menos de 100 milhões e faturou 360. Não fez tanto dinheiro assim, mas também não é um filme caro. E é interessante ver como o diretor David Sandberg consegue utilizar o pouco orçamento pra criar cenas interessantes. Esse filme aqui tem menos cenas de batalha, cenas grandiosas. Mas quando ele usa os efeitos especiais, geralmente ele acerta bastante, né? E é um filme que consegue desenvolver o personagem principal, desenvolver a amizade dele ali com o Fred. E que também consegue fazer comédia. Que é uma coisa que nessa saga DC é muito difícil de funcionar. E esse filme aqui, ele se dá bem com isso. Não à toa as críticas a ele foram positivas. E ele marcou esse momento. Ele consolidou o momento Aquaman de que existiria sim um futuro pro universo da DC. Ainda era possível salvar isso aqui. É, mas no próximo vídeo dessa saga a gente vai entender que eles tinham grandes personagens ali. Só que mesmo assim o dinheiro não veio. Bom gente, tá aí. Esse daí foi o canal P.U.I. trazendo pra nós aí a quarta parte da saga DCU. Cara, é como eu falei pra você. Eu curti os dois filmes dessa lista no caso que eles colocaram nessa quarta parte. Dos dois, eu gostei. Embora realmente tem algumas coisas ali que talvez possa ser brega. Que possa ser alguma coisa de meio vergonha ali. Ok, dá realmente pra concordar. Mas mano, não é uma parada que me tirou a experiência boa de ter assistido esse filme. Só não me lembro, eu até vi com a minha esposa também. Cara, nós dois gostamos do filme. Dos dois filmes, tá ligado? Tanto do Aquaman, como eu falei pra vocês. Que é um personagem que era muito zoado. Acho que é zoado até hoje se bobear. Quanto também o do Shazam. Que eu falei pra vocês que eu achei estranho só a parte da roupa dele. Que eu sabia que aquilo dali na músculo dele era... Ô mosca, sai daqui cacete. Eu sabia que aquilo dali não era músculo dele. Era só um enchimento mesmo da roupa. Que assim, não ficou ruim, eu confesso. Não ficou ruim, né? Mais que implicância mesmo. Saber que o cara não é bombado daquele jeito ali, tá ligado? Que geralmente quando eles chamam pra fazer um herói que realmente é estourado de músculo. Geralmente eles chamam o cara que é estourado de músculo também. Pra ter coerência. Mas ok, deixa eu passar. O filme em si ele é muito bom. A pena que infelizmente eles não conseguiram manter essa mesma mão aí em outros filmes, né? Então... Faz parte. Bom, é isso gente. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar o link aí do canal P.U.I. na descrição. Por favor, também compartilha com seus amigos também em outras redes sociais. Os vídeos aqui do Negão, da Saga P.U.I. Entre outros vídeos que eu tô postando aqui também no YouTube. Dá essa moral pro Negão que o Negão tá precisando, tá bom? E não se preocupem que eu estarei trazendo a outra parte pra vocês. A parte 5, tá? Pra ver o que eles estarão falando. Acho que tem parte 5, né? Se eu não me engano tem parte 5 aqui. Enfim. É, tem parte 5. Só aguardem com paciência porque esses vídeos como são um pouquinho longos. Então acabam demorando um pouquinho mais pra eu poder lançar. Mas eu lanço. Mesmo que demore 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Mas eu vou lançar. Fica tranquilo. Então é isso. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Que adora engolir os haters de críticos. Sem dó nem piedade. O tubarão do ódio não vai retornar. Eu vou nadar contra a maré até chegar lá. As palavras ruins eu vou ignorar. Pois o tubarão do ódio não vai me derrubar. Pois hipotáquitos vão dif lirar no GDPR. O tubarão do ódio não vai me derrubar porque eu bingando toda a arrhystete. 200 Mai e putulём ao cervical.